Música O deputado estadual do MDB, Ottoni de Paula Pai, morreu na madrugada desta segunda-feira. O deputado tratava de um câncer no fígado e houve piora nos últimos dias. Neste fim de semana, ele precisou ser entubado. O deputado Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ, publicou nota nas redes sociais reforçando a tristeza pela morte do amigo e lembrou que Ottoni de Paula Pai foi um deputado atuante que conquistava a todos com seu carisma. O governo do estado decretou três dias de luta oficial. Em nota, o governador Cláudio Castro afirmou que a política fluminense perdeu um político atuante e um homem de Deus. Os colegas do parlamento fluminense lamentaram a morte do amigo. É com enorme pesar que recebo a notícia do falecimento do deputado Ottoni de Paula. Quero manifestar os meus sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz. Ottoni, deixa saudades. Vamos sentir falta daquele sorriso, daquelas brincadeiras, daquele homem sempre feliz. Feliz até no momento de dificuldade ali no hospital, mas sempre glorificando a nosso Deus. Ottoni, você deixou um exemplo de como o cristão deve se portar. Obrigado, meu amigo, por ter sido teu amigo. O companheiro de plenário de todos os momentos, sempre muito alegre, presente, comunicativo, sem ter nenhum problema de relacionamento com ninguém. Era uma presença no plenário sempre muito importante. Enfrentou seu problema com altivez e serenidade. Eu daqui transmito os meus pêsames à sua família. É uma perda muito grande para o parlamento fluminense. É a generosidade de pessoas como você que fazem o mundo tão maravilhoso. Agradeço por fazer parte do meu pedacinho de mundo. Um lugar tão feliz para se viver. Essa foi uma lembrança que eu recebi do querido Ottoni de Paula Pai, assim que ele chegou aqui na Legio. Que o carinho dele e da esposa para comigo era imensurável. Hoje recebo com muita tristeza a notícia do falecimento dele. Mas também recebo com alegria de saber que ele, com certeza, por tudo o que plantou e pela aliança que criou com Deus, está na casa do Pai. O meu carinho imenso e eterno. Guardarei isso sempre no meu gabinete, meu querido amigo. Em fevereiro deste ano, o deputado Ottoni de Paula Pai falou sobre a importância do Dia Mundial de Conscientização de Doenças Raras. Eu me sinto privilegiado de poder tomar essa iniciativa no sentido de conscientizar a população para abrigar, para ter essas pessoas acolhidas e respeitadas na busca de soluções, de tratamento, que essas pessoas, porventura, estejam sofrendo alguma enfermidade que são classificadas como raras. E eu me sinto prazeroso em fazer essa homenagem para a inclusão dessas pessoas na sociedade.